E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Fórmula 1 2017, eu vou jogar com a Ferrari 412 T2 do ano de 1995, eu vou jogar aqui no GP da Rússia Como todos sabem, eu estou fazendo uma série de carros clássicos do Fórmula 1 2017 E você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe aquele like bacana e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Galera, Ferrari 412 T2 é o modelo da Ferrari das temporadas de 1994 e 1995 da Fórmula 1 Condutores? Jean Alessi, Gerard Berger e Nicola Larini E esse carro galera, foi o último da Fórmula 1 a usar o motor V12 E vamos lá, vamos lá aqui no circuito, estou em segundo lugar Estou jogando com o volante Logitech G27, esse volante bom demais para jogar Fórmula 1 Ah, a rotação eu estou jogando em 270 graus, 270 graus Essa é a rotação perfeita para jogar o F1 2017 Antigamente eu jogava em 360 graus, mas o ideal é 270 E o jogo deu algumas atualizadas Teve aí algumas melhorias Na questão da Force Speedback do volante Agora está bem mais legal Dá para sentir um pouquinho do peso do carro Bom, o jogo é lançamento né galera O jogo é novo, então com o tempo Vai ter muito mais melhorias aí no jogo Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo de carros clássicos Você que ainda não viu os outros vídeos Você pode conferir na playlist carros clássicos de Fórmula 1 No total eu acho que são 10 carros 10, eu não contei ainda E eu pretendo trazer todos os carros clássicos O Fórmula 1 2017 eu comprei na Steam Paguei 105 reais Mas daqui uns tempos vai ter promoção cara Daqui uns tempos vai estar 50 reais, 40 Claro, vai demorar né Esse jogo cara é muito bom Vai deixando aí o teu like Deixa o teu comentário O que você está achando do Fórmula 1 2017 Muito bem, fez a volta mais rápida da corrida Estou em segundo lugar E primeiro está o Clark Eu tenho que passar esse Clark aqui cara Obrigado, valeu Clark É o Clark Kent É o Superman Mudei aqui o ângulo da câmera Agora a gente está vendo Estamos no carro Da Ferrari em um outro ângulo Agora ficou mais legal Dá para a gente ver um pouquinho Do carro Olha só Olha só Olha só Que barbeiro Mano Tá de sacanagem Comigo Agora já era Não dá nem para alcançar mais o cara Mano É o Zé Ruela Não dá nem para alcançar mais o cara Olha lá Sacanagem Sacanagem Última volta Vou ficar em segundo lugar mesmo Não tem jeito Não tem jeito Vou ficar em segundo É o grande prêmio da Rússia É o grande prêmio da Rússia Vamos lá Segundo lugar Segundão Segundão É Fazer o que? E é isso aí galera Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like E você que não é inscrito Se inscreva no canal Eu fiz a corrida Nos vemos no marco fechado Um forte abraço a todos E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Valeu Fui Tchau Tchau Tchau